Música Olha o programa Circulação invadindo mais uma vez a sua tela, mês de julho né? E a gente ó, com toda a força, todo o vapor aí trabalhando, atrás dos melhores eventos pra mostrar pra você aí de casa Nada de férias não, estamos aqui sempre, toda terça-feira, às 11h30 da noite no canal NET Cidade Seja muito bem-vindo você aí, né? É, e a gente vai começar o programa falando gente, de um sucesso que Penha e Osmar trouxeram pra Mogi das Cruzes, é o que? Clube Melissa, que já há algum tempo inaugurou e eles fizeram o lançamento semana passada do Wannabe Carioca Nova coleção do Clube Melissa Exatamente, a loja ficou apinhada de gente, a gente não tem essa noção, mas faz um sucesso a Melissa? Gente, não é só a moçadinha mais nova não, a mulherada gosta da Melissa também E uma fila quilométrica atrás de quem? De quem, de quem, de quem? Da blogueira mogiana Jéssica Flores, ela que faz o maior sucesso nas redes sociais e com seu blog Borboletas na Carteira Brasil todo conhece ela Não, agora dá uma olhada só, pensa, pensa na vergonha que essa pessoa passa A Jéssica teve numa festa nossa, não teve? Teve Aonde? No Three Dogs Pub Na última festa Bem, eu falei pra me apresentar, olha a blogueira Jéssica E eu assim, o que eu falo? Quem é essa? Mas, pelo amor de Deus, não, é que a mulherada conhece, né? Eu não sou muito ligado a essa coisa, né? Eu não entendo de moda Eu não entendo de moda, nem de maquiagem Mas ela faz sucesso mesmo E o que é melhor, é aqui da Terrinha de Mogi das Cruzes Muito legal, parabéns a Penha, ao Osmar e também a Lime, né? Que esteve no evento e recebeu os convidados Sempre muito simpática e carismática, né? Verdade Vamos começar? Vamos começar o programa? Vamos começar, bora, bora Ah, vou só aproveitar e agradecer a Olga Santos e o Paulo Cesar Santos também Verdade Eles que são sempre carinhosos com a gente Assistem o programa Circulação, tá sempre ligadinho junto com a gente E deixaram um presentinho pra gente, muito legal Verdade, a Olga nunca esquece aqui, ó De nós, a Olga, agradecer muito Toda a família Santos, Olga, Paulo, Fábio, Juliana Todo mundo São sempre muito queridos com a gente aqui Eles são, ó, concurso É, isso aí E também agradecer a todo mundo que também para a gente na rua A gente vai no centro, vai no shopping O pessoal para a gente, tira foto Pega autógrafo também E é nesses momentos que a gente tem um parâmetro Que o programa Circulação Tá indo bem Porque o pessoal só tem elogios Graças a Deus Muito legal